E nós vamos começar o boletim com um assunto internacional. Há mais de uma semana, uma onda de protestos atinge algumas das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, como Colômbia, Harvard e Yale. Os manifestantes são contra a atuação de Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas, lá na faixa de Gaza, e pedem para que as instituições de ensino cortem os laços com Israel e também com empresas que, segundo os alunos, viabilizam a guerra. O epicentro desse movimento é a Universidade de Colômbia, em Nova York, onde há um acampamento de ativistas com bandeiras palestinas e mensagens de solidariedade à Gaza. Nós vamos conversar agora com o Obama Scholar da Universidade de Colômbia, Daniel Calarco, que vai nos ajudar a entender qual o objetivo dessas manifestações e como a universidade tem lidado com isso. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Daniel, já que você está vivendo isso de perto, que você explicasse para nós o que, de fato, os manifestantes pró-Palestina estão realmente querendo. Rafael, os protestos universitários aqui nos Estados Unidos têm sido um impacto imprevisível da participação dos Estados Unidos no conflito Gaza-Israel. São centenas de alunos que exigem que universidades americanas, no caso específico como Colômbia, cortem laços com universidades israelenses. E também aqui, como uma instituição privada, existe financiamentos e projetos, programas e fundos. Eles querem também que qualquer investimento em empresas israelenses seja retirado. Além disso, a Universidade de Colômbia pretende abrir um centro global em Tel Aviv e os alunos também pedem que eles desistam dessa decisão. Então, é um acampamento que começa com a agenda de própria Palestina e hoje em dia também tenta pautar a gestão da universidade, pedindo mais transparência no investimento internacional de recursos e uma estratégia mais alinhada com a visão desses alunos da expansão internacional. E parece que não há consenso, dado que recentemente a reitora chamou a polícia e mais de 100 alunos foram presos. É isso agora que eu ia te perguntar, porque as cenas que a gente está vendo realmente são bem impactantes. Então, eu queria que você desse também como é que está o clima com a polícia, já que tem tantos alunos que foram presos. A Universidade de Colômbia é um epicentro global de política. É um dos seus principais ativos, próximo às Nações Unidas, com grandes nomes que passaram por lá, inclusive o presidente Barack Obama. É natural que o embate aconteça. Ocorre que a negociação se tornou inviável. De um lado, a reitoria, a nossa presidência, e de outro lado, o grupo pró-palestina, não conseguem criar consensos. As exigências parecem quase impossíveis de alcançar. Elas passam, por exemplo, agora pela própria destruição da reitora e também de uma troca radical de políticas nacionais da universidade. De outro lado, alunos judeus alegam que se sentem inseguros no campus. E um dos rabinos, liderança religiosa do grupo, pediu que todos os alunos judeus deixassem o campus e, se possível, até mesmo se desmatriculassem da academia. Então, é muito preocupante a situação. O Congresso americano também se envolveu na disputa. E a senadora, que é do Comitê de Educação, Virginia Fox, exigiu a demissão imediata de professores envolvidos no protesto, além da expulsão dos alunos acampados. Ou seja, a nossa reitoria se encontra entre a cruz e a espada. De um lado, estudantes pró-Palestina não pretendem ceder e ocupam o nosso principal jardim, no nosso campus em Nova Iorque, e de outros estudantes judeus e pró-Israel também têm tomado decisões que impactam profundamente a dinâmica do campus. Você citou agora os estudantes judeus que estão sendo, inclusive, orientados a deixar o campus. Como é que a universidade está lidando com essas situações entre os estudantes que defendem a Palestina e aqueles que apoiam Israel? Hoje foi emitida uma carta aberta da nossa reitora, o presidente Shafik, que é a primeira mulher à frente da Universidade de Colômbia e também uma mulher árabe, que antes de Colômbia dirigia o London School of Economics. Então a gente tem um momento emblemático da universidade, uma reitora que está há menos de sete meses no cargo e precisa enfrentar uma crise global, que também tem aspectos que atravessam a sua vida pessoal, enquanto uma mulher que vem do Egito. E também é colocada nesse lugar de sempre ser questionada nas suas posições no conflito entre árabes e judeus. Então a situação é muito crítica e muito complexa. Hoje essa carta aberta da reitora deixou claro que a universidade está disposta a fazer concessões, por exemplo, buscando apoiar estudantes palestinos, buscando garantir pesquisas que garantam o fortalecimento da educação na Palestina e que não, de maneira alguma, retirar a parceria com Israel, mas ter cada vez mais cuidado para garantir que os investimentos não estejam atrelados a nenhum tipo de conflito. Mas não me pareceu suficiente, porque os estudantes se mantêm e colocam em risco agora o que a gente chama de graduation, que é a cerimônia de formatura que conta com milhares de estudantes do mundo todo, que talvez esse ano, na primeira vez, claro, desde a pandemia, pode não acontecer no nosso tradicional campus. Daniel, como eu te falei, as cenas estão chamando muita atenção. Eu deixo aqui o espaço aberto, se você quiser trazer mais uma novidade, a gente te agradece pela participação e, como eu disse, qualquer novidade você está liberado aqui no Metrópolis para poder trazer tudo o que está acontecendo aí em Colúmbia. Muito obrigado, Rafael. A gente sempre espera que o diálogo seja o caminho para a solução e que os nossos alunos brasileiros e internacionais aqui em Colúmbia consigam se graduar com uma experiência incrível. Então, qualquer novidade, eu volto aqui para falar com vocês. Obrigado.